Hoje você já reservou algum tempinho para agradecer a Deus por mais um dia de vida? Já parou para agradecer pela refeição que Ele permitiu que você tivesse hoje na sua mesa? E já parou para agradecer por Ele garantir que pessoas especiais, pessoas que você ama, sempre estarem do seu lado? Se você ainda não fez isso, por favor, faça. Reserva um tempinho hoje e faça isso. Agradeça a Ele por garantir refeição na sua mesa, agradeça a Ele por mais um dia de vida e agradeça a Ele por garantir que pessoas especiais, pessoas que você ama, estejam sempre do seu lado, tá bom? Fique aí, assista esse vídeo até o final, por favor, assista até o final. Vamos falar do conteúdo do vídeo depois da vinheta. No vídeo que eu trago hoje é para você refletir um bocado da vida que você leva, das reclamações que você faz. Isso para que você aprenda a dar valor às coisas que você tem hoje e às coisas que você já conquistou até o dia de hoje, tá bom? E para que você pare de reclamar de coisas desnecessárias, coisas que outros nem têm, outros nem sabem se terão e você tem isso tudo e fica aí reclamando, tá bom? Eu quero pedir nesse momento para você deixar um like neste vídeo, por favor, não custa nada. Deixe um like neste vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, isso ajuda muito, muito, muito e me motiva muito para fazer vídeos aqui no canal. Ativa o sino de notificação para o YouTube recomendar-te todos os vídeos que eu tenho para te oferecer e não se esquece, por favor, compartilha esse vídeo com o seu amigo que tanto reclama que ele não tem nada, que ele passa fome, compartilha esse vídeo. Eu acredito que depois disso ele vai refletir muito da vida que ele leva, tá bom? E faça uma coisa muito especial que vai nos ajudar muito, faz um print da sua tela, eu ali a falar e me marca lá no Instagram, tá bom? Me marca lá no Instagram, isso é muito legal, eu gosto de ver muito que as pessoas realmente estão a curtir meu vídeo e compartilham com pessoas lá no Instagram, por favor, me marca lá no Instagram, tá bom? Você já parou para pensar que neste mundo onde nós vivemos, existem pessoas que não conhecem o que é uma pizza, o que é um hambúrguer, o que é um cachorro quente ou melhor, não sabem nem sequer o que é um pequeno almoço? E eu confesso que das coisas que eu falei aqui, algumas delas eu nunca provei, ou melhor, eu nunca vi. E neste vídeo, vamos falar das comidas que os brasileiros que se dizem pobre têm fácil acesso e que para nós aqui em Moçambique é comida de rico, ou melhor, é comida de quem tem condição. E só para reforçar aqui mais um bocado, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito, muito importante. Eu sei que você já chegou até aqui, assistiu esse vídeo e ainda não deixou o like, por favor, deixa o like. E nós vamos começar a falar do pequeno almoço, ou melhor, o nosso mata-bicho, como é vulgarmente chamado aqui. Muitos aqui têm acesso a esse pequeno almoço, mas a qualidade do pequeno almoço é muito diferente da qualidade do pequeno almoço do brasileiro que se diz pobre. Eu vejo em alguma reportagem, os brasileiros que se dizem ser pobre têm uma mesa grande na hora do pequeno almoço, têm ali um bolho, têm pão, têm queijo, têm frutas. Então, ele tem muita hipótese, ou melhor, tem muita coisa para escolher lá na mesa. E para nós aqui em Moçambique, ou melhor, as pessoas muito necessitadas aqui em Moçambique têm um chá e pão. Esse pão é muito difícil também ter acesso, muitas das vezes se substitui por mandioca ou batata doce, que é também muito nutritivo. Mas o chá que é preparado, não vamos imaginar um chá com leite nido por aí, não. É um chá, simplesmente, água quente com açúcar. E um pão, se for pão, muitas das vezes o pão sem nada lá dentro, ou melhor, sem manteiga, sem queijo, um pão simples. Se for uma batata, simplesmente uma batata simples. Então, você, meu amigo que está assistindo aí, que reclama, eu sou pobre, não tenho condições, não tenho mais boas refeições, imagina só que num outro país as pessoas passam por essa dificuldade. Ou melhor, as pessoas que nem têm um pequeno almoço e você com essas condições de ter um pequeno almoço ainda reclama e diz que é pobre. Então, meu amigo, você não é pobre, tá bom? Valoriza isso que você tem. Pizza, ou melhor, pizza, como é vulgarmente chamado. Isso eu não vou detalhar muito, porque eu já sei que é do vosso conhecimento que isso é de difícil acesso para as pessoas que não têm condições aqui em Moçambique. Mas eu vejo que os brasileiros até fazem nas suas próprias casas. Nem compram, nem mandam vir, né? Eles fazem por na própria casa, até tem todo o material para fazer isso. Mas nós aqui, para comprarmos isso, para consumirmos isso, temos que batalhar muito. E muitas das vezes nós consumimos isso só nas épocas festivas, né? Quando há um convívio, é que nós fazemos umas contribuições e conseguimos comprar. Mas, para as pessoas muito mais necessitadas aqui em Moçambique, nem conhecem o que é isso. E se Deus me permitir e me dar forças, eu vou fazer uma entrega de pizza a uma família que nunca provou, ou melhor, uma família que nem tem conhecimento do que é pizza. Eu gostaria de ter também o vosso apoio numa doação aqui no canal, nos links que estão na descrição. Tem um link do Seja Membro aqui no canal, para você reembolsar algum valor mensalmente. Assim como o meu Paypal, onde você pode fazer uma transferência. E eu estarei a agradecer a todo mundo que fazia isso. E eu também estarei a realizar alguns sonhos de algumas pessoas que têm de consumir essa pizza aqui em Moçambique. E também vamos falar do hambúrguer. Hambúrguer nós também consideramos como se fosse uma coisa de rico. Porque, para nós pobres, é uma coisa de difícil acesso. Isso porque as coisas são muito caras aqui em Moçambique. Hambúrguer, nós podemos comprar, ou melhor, a carne do hambúrguer, assim, no supermercado e fazer em casa. Mas a carne é de qualidade por aí. E também está a um preço muito elevado. E eu vejo em algumas matérias aqui, vindo do Brasil, que as pessoas têm condições de preparar um hambúrguer dentro de casa. Têm todo o material em casa e ainda reclamam que é pobre. Por favor, prestem muita atenção nisso, tá bom? Eu gostaria que você analisasse muito bem antes de dizer que é pobre. Porque há pessoas passando muita necessidade, pessoas que não têm condição de ter isso que você tem. Só para nós termos em conta, aqui em Moçambique, ou melhor, aí em Brasil, vocês têm condição de ter um auxílio emergencial. Vocês dizem, Carlton, isso é pouco, isso é pouco, não chega para nada. Ok, pelo menos você tem. E nós aqui em Moçambique, imagina, o nosso nível de pobreza é muito elevado e nós não temos esse apoio do governo. Agradeça pelo auxílio. É pouco, sim, é pouco, mas muda alguma coisa na sua casa. Dá para você comprar alguma coisa e manter aí na sua casa, tá bom? Então valoriza esse auxílio emergencial, tá bom? Porque nós aqui nem conhecemos o que é isso. O nosso governo nem dá apoio para as pessoas nesse tempo de Covid. E outra comida que nós vamos falar aqui é do arroz com feijão. É uma comida vulgarmente conhecida, né? Arroz com feijão. Também aqui em Moçambique é vulgar. Todo mundo, posso dizer assim, tem acesso a um arroz com feijão. Mas um arroz e feijoada, quem tem acesso aqui? Principalmente são as pessoas que têm condição. Porque feijoada requer muita coisa. Deve pôr uma salticha, deve pôr uma carne, deve pôr muita coisa lá para o feijão estar muito saboroso. Então nós aqui temos condição de ter um arroz com feijão. Mas ter um arroz com feijoada já é uma coisa diferente. São coisas de pessoas que têm condição. Eu vejo meus amigos brasileiros no domingão mandando uma foto. Calton, veja só, eu estou aqui com a família consumindo uma feijoada. E dizem-se ser pobre. Como eu disse anteriormente, meu amigo, valoriza o que você tem. Porque se você estiver numa condição pior que essa, você há de pensar em dar valor ao que você deixou passar, tá bom? Então, pensa bem antes de dizer que você é pobre. Porque nós aqui, para termos de acesso a feijoada, é muito, muito, muito difícil. Então valoriza, por favor, valoriza o que você tem. E nós aqui em Moçambique, nas cidades grandes, nós temos muitas sorvetarias. Isso eu não nego. Nós podemos ir lá comprar sorvete. Mas, o sorvete não é de qualidade. Então, um sorvete de qualidade aqui em Moçambique também está muito caro. Ou melhor, é uma coisa para ricos. Nós temos, ontem, por exemplo, ontem, eu saí e fui para uma sorvetaria. Tentava pensar em gravar um vídeo mostrando eu consumindo sorvete, quais são os sabores que tinha lá. Mas eu cheguei lá, me decepcionei pelo preço que lá estavam a fazer. Porque o dinheiro que eu tinha no bolso não chegava para comprar um sorvete, para poder compartilhar essa experiência com vocês, tá vendo? Então, o sorvete de qualidade, o sorvete bom aqui em Moçambique é feito para ricos. Posso dizer, quem tem condições de comprar esse sorvete são pessoas que têm condições financeiras. Mas, para nós, pobres, né? Eu que vou numa sorvetaria e não consigo pagar o sorvete porque falar a um preço absurdo fica muito difícil. Então, meu amigo brasileiro, no final de semana sai com a família. Eu sei que o Brasil agora está fazendo muito frio, né? Então, no tempo de verão, sai com a família, vamos para uma sorvetaria, compra um sorvete de qualidade a um preço por aí, não sei quanto é que vocês compram. E se dizem ser pobre com essas duas condições que você tem. De sair com a família e dar um passeio. Então, meu amigo, você não é pobre. Valoriza o que você tem. E isso que eu vou falar aqui agora, eu confesso que eu nunca comi. Eu só vejo. Já vi nas televisões, já vi na internet por pesquisar em si. Mas, eu sei que aqui no meu país, vende isso. E eu gostaria de fazer um vídeo aqui no canal, comendo cachorro quente pela primeira vez. É, acho que esse vídeo seria muito legal, né? Se você quer proporcionar esse momento para mim, por favor, faça uma doação no Paypal. Eu ia te agradecer. E vou mostrar aqui, vou mencionar o seu nome. E vou mostrar aqui, eu consumindo cachorro quente pela primeira vez. Então, cachorro quente é uma coisa também que eu vejo que os brasileiros têm condições de preparar isso dentro de casa. Mas aqui, nós dificilmente temos essa condição. Porque são coisas que nós vamos comprar. E para comprar, deve ter muito dinheiro. Porque isso aqui é coisa de pessoas que têm condição. E pessoas pobres, como Carlton Pedro, não têm condição de comprar isso. Então, fica meio difícil, né? Se você puder ajudar aí para Carlton realizar esse sonho de consumir cachorro quente pela primeira vez. Eu agradeceria muito, 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 muito. Então, valoriza o que você tem. Você tem acesso ao cachorro quente, de preparar em casa e dar toda a família. E nós aqui, é de difícil acesso isso. Isso é só de fácil acesso a pessoas que têm condições. Ou melhor, as pessoas ricas aqui no meu país. Isso é Moçambique. Isso é África. Com certeza, nós temos várias frutas aqui a um preço muito acessível. Me refiro da laranja, papaya, banana e entre outras. Mas, algumas frutas que são importadas de outros países para aqui, são de difícil acesso para nós. Me refiro da maçã, uva, morango. Essas três frutas são muito caras aqui para nós. Principalmente a uva e o morango. Eu morango nunca consumi, mas nos supermercados grandes aqui vendem esse. Mas a uva eu comecei a consumir há pouco tempo, né? Já provei uva, mas morango é de difícil acesso. E eu vejo meu amigo brasileiro na sua geladeira, tem várias opções de fruta. Você chega e escolhe, qual é a fruta que eu vou comer hoje? Então, agradeça pelas frutas que você tem aí. Porque nós aqui, não temos condição de ter essas frutas na nossa geladeira. Ou melhor, não temos condição de ter as geladeiras, né? Então, fica muito difícil. Muitos aqui não conhecem o que é uva. Principalmente uva e morango. São frutas muito caras e frutas de difícil acesso. Então, meu amigo, se você tem essa geladeira aí na sua casa, valoriza as frutas que você tem. Valoriza tudo que você tem. Dê valor cada dia que passa. E agradeça sempre a Deus por Ele te proporcionar isso, tá bom? Porque se amanhã você não ter isso, vai passar a dar valor o que você já não tem. Tá percebendo? Então, agradeça sempre a Deus por você ter isso. Porque há certas pessoas que não têm nenhuma condição de ter isso, tá bom? E saindo um bocado das frutas, vamos falar um bocado das carnes. Também que é uma coisa de difícil acesso para as pessoas que não têm condições aqui em Moçambique. Carne tá muito cara. Tá muito, muito cara. E são carne produzida aqui. Nós não importamos carne. Carne é algo que um criador faz um abate de uma cabeça de boi e vende por aí. Mas tá muito cara pra nós. Muito, muito, muito cara. E eu vejo que você tem condição de comprar essa carne. Você tem condição de comer essa carne aí na sua casa. Semanalmente, pelo menos duas vezes ou três vezes. Você tem essa condição. Tem condição de comprar um frango e ter aí na sua casa. Então, valoriza isso. Por favor, valoriza. Valoriza, tá bom? Porque há pessoas aqui que estão a morrer de fome. Não tem condição de ter carne. Nem fazer uma feijoada. Não ter um frango. E você conhece todas as condições. Se diz ser pobre. Por favor, valoriza o que tem. Por favor, valoriza. E peça a Deus. E o melhor, agradeça a Deus por ele te proporcionar tudo. Tudo isso. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Pra eles virem aqui e virem ouvir essa realidade. Porque eu vejo que há muitos jovens que reclamam muito dos pais. Pai, você não compra carne. O melhor, você está a comprar carne de péssima qualidade. Nós estamos todos os dias a comer carne. Estamos todos os dias a comer feijoada. E eles não sabem que existem famílias que nem têm acesso a esse tipo de produto. Então, por favor, meu amigo, se você briga muito com seu pai. Porque ele não te traz carne repetidamente em casa. Por favor, agradeça por ter essa carne em casa. Porque há pessoas que não têm condição de comprar essa carne. Já estão quase há um mês, dois, três meses sem comer uma carne. Que se baseiam só em verduras. Só comem verdura, verdura, verdura. Porque não têm condições de comprar carne. Então, valoriza isso que você tem aí, meu irmão. Acesso a mariscos. Isso eu não vou mentir pra vocês. Mas, aqui em Moçambique, nós temos fácil acesso a mariscos. Fácil acesso. Nós temos várias praias aqui que nos fornecem muito marisco aqui em Moçambique. Me refiro da lula, camarão, peixe e muitos outros mariscos. Mas, o que está a acontecer agora é que esse produto está a ser muito exportado. Então, fica muito caro pra nós. Por quê? Por exemplo, chega um chinês e diz assim. Nós compramos, por exemplo, um quilo de peixe, dependendo do tipo de peixe, né? Por exemplo, 200 meticais. E o chinês chega e fala pra um pescador. Eu vou passar a comprar um quilo a 300 meticais ou 250 meticais. Claro que o vendedor não vai vender pra nós. O melhor, ele vai ter a tendência de subir o preço pra nós. Então, o peixe também é o melhor. O marisco passou a ser algo de difícil acesso pra nós. Eu não sei o que está a acontecer com o Moçambique, né? Mas, os pescadores, posso dizer que eles têm razão. Eles precisam vender o produto caro pras pessoas. Pra eles ficarem muito satisfeitos pelo esforço que eles fizeram. Mas, isso acaba saindo muito caro pra nós, moradores locais. Nós temos muito marisco aqui em Moçambique. Mas, para ter um acesso a esse marisco, é muito, muito difícil. Porque também está muito, muito caro. Eu não sei aí no seu país, aí no Brasil, se vocês têm acesso fácil ao marisco. Comenta aí, tá bom? Comenta aí, deixa aí no comentário. Você tem acesso fácil a marisco? Deixa aí no comentário, tá bom? Porque eu ia ler o seu comentário. Por favor, confirma isso. Porque marisco é uma coisa muito cara aqui em Moçambique. Não sei se pra vocês também aí é muito cara. Confirma aí no comentário, tá bom? Meus amigos, ainda existem várias outras coisas que eu traria aqui. Pra você ver que existem países que estão a passar mal. Existem países que estão a passar fome. E você tem essa toda possibilidade aí em casa. E ainda reclama que é pobre. Reclama que não tem condição de se alimentar. Agradeça pelo auxílio emergencial. Agradeça por tudo que Deus tem te proporcionado, tá bom? Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Como eu mesmo disse na descrição, tem o meu Paypal. Onde você pode fazer alguma doação para o canal. E tem um link que te possibilita a ser membro do canal. Onde mensalmente você iria reembolsar alguns trocadinhos para o canal a precariedade, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E se você assistiu até o final, deixa aí no comentário. Descantam eu assistir esse vídeo até o final. Eu também quero jogar uma inveja pra vocês, tá bom? Esse já é um momento de distração. E eu vou deixar dois vídeos aqui. Dois vídeos. Onde tem coisas africanas, como de moçambicanas, que vocês nunca comeram. E eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Os vídeos são esses dois que estão aqui. Esses dois. Esse e esse, tá bom? Depois clica um deles pra você poder assistir, tá bom? Eu sou o Calcão Pedro. Falo diretamente de Moçambique, em África. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá bom? Assista um desses vídeos, tá bom? Um desses vídeos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.